Amigos e irmãos, no domingo passado, o evangelista João contou-nos como Jesus alimentou a multidão com cinco pães e dois peixes na outra margem do lago de Tiberíades. Ao cair da tarde daquele dia, Jesus e os discípulos voltaram para Cafarnaú. O episódio que o evangelho deste domingo, décimo oitavo do tempo comum, nos apresenta situa-nos em Cafarnaú, no dia seguinte ao episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa manhã, a multidão que tinha sido alimentada pelos pães e pelos peixes multiplicados e que ainda estava do outro lado do lago, apercebeu-se de que Jesus tinha regressado a Cafarnaú e dirigiu-se ao seu encontro. A multidão encontra Jesus na sinagoga de Cafarnaú, uma cidade situada na margem ocidental do lago e à volta da qual se desenrola uma parte significativa da atividade de Jesus na Galileia. Confrontado com a multidão, Jesus profere um discurso que explica o sentido do gesto anterior à multiplicação dos pães e dos peixes. A cena inicial parece sugerir à primeira vista que a pregação de Jesus alcançou um êxito total. A multidão está entusiasmada, procura Jesus com a fé e segue-o para todo lado. Aparentemente, a missão de Jesus não podia correr melhor. Contudo, Jesus percebe facilmente que a multidão está equivocada e que o procura pelas razões erradas. Na verdade, a multiplicação dos pães e dos peixes pretendeu ser, por parte de Jesus, uma lição sobre o amor, a partilha, o serviço. Mas a multidão não foi sensível ao significado profundo do gesto. Ficou pelas aparências e só percebeu que Jesus podia oferecer-lhe de forma gratuita pão em abundância. Assim, o fato de a multidão procurar Jesus e se dirigir ao seu encontro não significa que tenha aderido à sua proposta. Significa apenas que viu em Jesus um modo fácil e barato de resolver os seus problemas materiais. Na verdade, o gesto de repartir pela multidão os pães e os peixes gerou um perigoso equívoco. Jesus está consciente de que é preciso desfazer quanto antes este mal-entendido. Por isso, nem sequer responde à pergunta inicial que lhe põe, Mestre, quando chegaste aqui? Mas, logo que se encontra diante da multidão, procura esclarecer coisas bem mais importantes do que a hora da sua chegada a Cafarnaum. As palavras que Jesus dirige àqueles que o rodeiam põem o problema da seguinte forma. Eles não procuram Jesus, mas procuram a resolução dos seus problemas materiais. Trata-se de uma procura interesseira e egoísta, que é absolutamente contrária à mensagem que Jesus procurou passar-lhes. Depois de identificar o problema, Jesus deixa-lhes um aviso. É preciso esforçar-se por conseguir não só o alimento que mata a fome física, mas, sobretudo, o alimento que sacia a fome de vida que todo homem tem. A multidão, ao preocupar-se apenas com a procura do alimento material, está esquecendo o essencial, o alimento que dá vida definitiva. Esse alimento que dá a vida eterna é o próprio Jesus que o traz. O que é preciso fazer para receber este pão? Pergunta-se a multidão. A resposta de Jesus é clara. É preciso aderir a Ele, ao seu projeto. Na cena da multiplicação dos pães, a multidão não aderiu ao projeto de Jesus, que falava de amor, de partilha, de serviço. Apenas correu atrás do profeta milagreiro, que distribuía pão e peixes gratuitamente em abundância. Mas, para receber o alimento que dá vida eterna e definitiva, é preciso que a multidão acolha as propostas de Jesus e aceite viver no amor que se faz dom, na partilha daquilo que se tem com os irmãos, no serviço simples e humilde aos outros irmãos. É acolhendo e interiorizando este pão que se adquire a vida. que não acaba. Os interlocutores de Jesus não estão, no entanto, convencidos de que este pão garanta a vida definitiva. Custa-lhes aceitar que a vida eterna seja consequência do amor, do serviço, da partilha. O que é que garante, pergunta neles, que esse seja um caminho verdadeiro para a vida definitiva? Qual a prova de que a realização plena do homem passe pelo dom da própria vida aos demais? Por que é que Jesus não realiza um gesto espetacular, como Moisés, que fez chover do céu o maná, não apenas para cinco mil pessoas, mas para todo o povo, e de forma continuada, assim para provar que a proposta que ele faz é verdadeiramente uma proposta geradora de vida? Jesus responde, pondo a questão da seguinte forma. O maná foi um dom de Deus para saciar a fome material do seu povo. Mas o maná não é esse pão que sacia a fome de vida eterna do homem. Só Deus dá aos homens, de forma contínua, a vida eterna. E esse dom do Pai não veio ao encontro dos homens através de Moisés, mas através de Jesus. Portanto, o importante não é testemunhar gestos espectaculares que deslumbram e impressionam, mas não mudam nada. O importante é acolher a proposta que Jesus faz e vivê-la nos gestos simples de todos os dias. A última frase do Evangelho deste domingo identifica o próprio Jesus já não com o portador do pão, mas como o próprio pão que Deus quer oferecer ao seu povo para lhe saciar a fome e a sede de vida. Comê-lo será escutar a sua palavra, acolher a sua proposta, assimilar os seus valores, interiorizar o seu jeito de viver, fazer da vida, como Jesus fez, um dom total de amor aos irmãos. Seguindo Jesus, acolhendo a sua proposta no coração e deixando que ela se transforme em gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, o homem encontrará essa qualidade de vida que o leva à sua realização plena, à vida eterna. O caminho que percorremos nesta terra é sempre um caminho marcado pela procura da nossa realização, da nossa felicidade, da vida plena e verdadeira. Temos fome de vida, de amor, de felicidade, de justiça, de paz, de esperança, de transcendência, e procuramos de mioformas saciar essa fome. Mas continuamos sempre insatisfeitos, tropeçando nos nossos limites, nas respostas parciais, nas tentativas falhas de realização, nos esquemas equívocos, em falsas miragens de felicidade e de realização, em valores efêmeros, em propostas que parecem sedutoras, mas que só geram escravidão e dependência. Na verdade, o dinheiro, o poder, a realização profissional, o êxito, o reconhecimento social, os prazeres, os amigos, são valores efêmeros, que não chegam para inger totalmente a nossa vida e para lhe dar um sentido pleno. Onde encontrar o pão que mata a nossa fome de vida? Jesus de Nazaré é o pão de Deus que desce do céu para dar a vida ao mundo. É esta a questão central que o Evangelho deste domingo nos propõe. É em Jesus e através de Jesus que Deus sacia a fome e a sede dos homens e lhes oferece a vida em plenitude. Creiamos, pois, em Jesus, confiemos nele. Ele é o pão, ele é a vida, ele é a nossa plena felicidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.